Cultura na faixa! Cultura na faixa! Cultura na faixa! Cultura na faixa! Dicas culturais gratuitas pra você, com Lúcia Furtado e Tadeu Queiroz. Lúcia Furtado, estamos aí! Vamos trazer as novidades da Virada Cultural? Oba! Vamos lá, Tedes! É esse final de semana! Isso! Dia 20, 21, sábado e domingo, uma programação extensa. Virada Cultural 2017, em sua 13ª edição. Maravilha! Araraquara vai receber uma programação lotada de atividades propostas pela Secretaria do Estado de Cultura, com o apoio da Prefeitura de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundarte. Isso! Vamos começar falando do palco principal, que fica localizado ali na Praça Escalama André Sobrinho, Lú. Pode ser? Pode ser! Vamos lá! Olha, ali continua reunindo as principais atividades da Virada, né? E olha que legal! No dia 20, às 5h30 da tarde, um bloco vai sair da frente do Teatro Municipal, conduzido pelos grupos Maracatu Pedra de Fogo e o grupo de Samba de Coco Bando do Tie Preto. O pessoal sai ali da frente do teatro e segue até o palco principal na Praça Escalama André. Que delícia! Tudo isso no meio da rua! No meio da rua! Fazendo já um grande abre-alas para esse evento incrível, né? Que legal! E no palco principal, a banda araraquarense Nego Dito abre a programação às 7h30 da noite, com samba rock, MPB e até algumas influências internacionais, com repertório super variado e dançante. Oba! Ninguém vai ficar parado! Ninguém! Temos que prestigiar os talentos locais, olha só, uma banda local, Nego Dito abrindo a virada aqui em Araraquara. Muito bom! É isso aí! O que que é na sequência? Conta aí! Às 9h da noite, chega com tudo a Lourdes da Luz. Ela começou em 2000 e acompanhou grandes nomes da música brasileira e chega divulgando seu último CD indie, Gana pelo Bang, que é todo trabalhado nas batidas eletrônicas. Olha que legal! Acho que vai ser um show incrível, né? Eu também acho! Muita gente não conhece, mas a Lourdes da Luz tem um trabalho incrível, bastante reconhecido, né? Essa história dela ter trabalhado com vários cantores importantes da música brasileira. É super bacana! Tadeu, e assim, o show dela ganha mais força ainda porque ela traz um power trio. Olha que delícia! Vai ser muito bacana esse show! Nossa! Demais! E aí tem a banda Fresno! Exatamente! A Fresno que tá voltando aí, né? É das antigas, né? É das antigas, ela entra no palco às 10h30 da noite com o show A Sinfonia de Tudo Que Há, que na verdade eles mostram a capacidade de reinvenção, né? A maturidade da banda que tá completando 18 anos. Que legal, é isso aí! E você sabe que esse último disco deles tem a participação do Caetano Veloso, nada mais, nada menos do que o lindo do Caetano. Estão inovando, né? E conta aí pra gente o que vem depois. Olha, esse vai ser o último show da noite no palco principal, o show do Fresno, né? Mas não acabou não! Oba! A programação depois passa a ser realizada na Praça do Dai com a Virada das Águas, que traz os artistas pratas da casa pra de fato rolar uma virada, né? Uma virada cultural do sábado pra domingo, indo pela madrugada, se estendendo pela madrugada. Vai ser muito bacana a Praça do Dai, Lu, acho que ali vai ser a nata assim na madrugada, vai ser muito bom. Você vai pra lá? Eu vou, não tem a dúvida. Ah, eu também quero ir. Olha, Lu, e vamos então falar um pouco desse cardápio musical que vai estar lá na Praça do Dai, né? Com diversos estilos musicais. Quem que abre a programação? Teroca e Amigos abrem os shows à meia-noite e meia com aquele sambinho esperto que agrada a galera toda da cidade. Olha, e na sequência vem o blues do Márcio Rocha, né? Que tem aquela voz forte, um estilo agressivo de tocar a sua guitarra, com riffs bem marcados pelo ritmo do blues, né? E aquela repetição dos motivos característicos da música blues. É isso aí, o Márcio é figuraça, né? E a partir da 1,50 tem o rock forte da banda Simpsons of the Universe. É, que é outra banda que já tá se tornando super tradicional na cidade, né? Que deve estar aí com uns 20 anos de estrada, tocando só os clássicos do rock. Eles são muito massa. E depois do rock and roll tem reggae, às duas e meia da manhã. Aê! A banda bem-aventurados, reggae roots na veia. Que legal! E na sequência vem a divônica da Ekena. Opa! É, traz seu som que é diversificado e autoral, né? Que delícia! A partir das 3 e 10 da manhã. É isso aí, 3 e 10 da manhã, entra a Ekena. E depois ainda temos o último show da madruga, com início às 3 e 50, com a banda Netuno. É isso? É isso, a banda Netuno, que traz um som também super maneiro, dançante e vale conferir. Olha, a gente nem fala... E tudo isso é programação do sábado, né? No caso aí, falamos da madrugada do sábado para domingo. Mas... Olha, Lu, e ainda nem falamos da programação cênica do sábado, hein? É isso aí, que começa no CA. Com os sátiros e o espetáculo Cabaré Foucault, às 6 horas da tarde, né? A companhia, o sátiros, explora o feminismo, a repressão sexual, os controles sociais, transformando-os em esquetes de um show de variedades, onde o ridículo e o patético se encontram. E o sátiros não tem nem o que dizer, né? Nossa, maravilhoso, conceituadíssimo. Conceituadíssimo, maravilhoso, não dá pra perder não, galera. Olha, depois da apresentação às 6 com o sátiros, o que que vem? Às 10 horas da noite, no CEAR, tem um maravilhoso coletivo com o espetáculo Match. E fechando essa programação do CEAR, meia-noite e meia tem humor com o Fernando Strombeck, no espetáculo Insanamente. É, desde 2008, esse humorista se dedica ao stand-up comedy e à criação de personagens cômicos. Ele é muito interessante, viu? Bem crítico. Bacana, uma programação variada no CEAR também. Bom, vamos continuar aí. Vamos lá, porque é virada, né, Dave? Vamos virar, vamos pro domingo? Vamos virar, vamos pro domingo. Vira com tudo, então, Lu. Vamos lá. Vamos lá, começa tudo de novo no palco principal. A programação abre com o show de humor do Renato Albani, às 13 e meia da tarde. E depois, às 5 da tarde, tem a banda Raimundes, banda de rock formada em 87 e que com certeza já embalou muitas histórias por aqui, né? Nossa, e como? Nem te conto. Olha, Lu, e depois, fechando geral, tem sertanejo. Uai! Olha só, Léo e Júnior, às 6 e meia da tarde, no domingo, lá na Praça Escalamandré, fechando a programação da Virada Cultural. Mas ainda não falamos da programação teatral do domingo. É isso aí. No CEAR, às 11 da manhã, o espetáculo infantil, o novo rei de Beleléu com a companhia Ouro Velho. A criançada não fica fora da virada, não, hein? Olha, oportunidade bem bacana para os pais levarem os filhos para um espetáculo gratuito. Lu, e 4 horas da tarde, tem o espetáculo Sala de Espera, com a companhia Eco Teatral, também lá no CEAR. É isso aí. E não vamos esquecer que, além de tudo isso que a gente falou, ainda no Museu Voluntários da Pátria estará acontecendo a Viradinha, um acantonamento para as crianças com diversas brincadeiras e atividades culturais. É muito legal esse acantonamento. As crianças entram no sábado, às 8 horas da noite, e saem no domingo cedinho. E o legal é que são diversas atividades culturais que acontecem lá. Mas, ó, vamos só lembrar uma coisa. Essa atividade exige uma inscrição prévia, né? E o período já foi. Então, acho que essa turma que participa da Viradinha já está fechada, ok? É, já está fechada. E aí, já fez a sua agendinha? Eu fiz a minha agendinha. Já sabe para onde vai? Ah, eu vou para todos os lugares. Então, a gente se vê. Vou tomar um monte de café e ficar acordado a noite inteira. Não esquece de tomar a canja da Virada, que vai estar sendo servida lá na Praça do Dai. É muito legal. Ai, que delícia. Você não me falou disso? Tem a canja e outros caldinhos e delicinhas gastronômicas para a gente se entupir pela madrugada. Cara, que delícia de Virada. Bora? Bora. Virando, então. Tchau. Tchau, Ted. Araraquara 200 anos, cidade solidária e participativa.